Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Galera, acho que já morreu todo mundo, né? Porra! Sensacional! Que porra é essa? Tá fechada, porra! Puta que tem medo, pariu! Aí aparece! Sebastião! Tá na hora da planta, caralho! 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 Por isso que as crianças querem se revoltar de uma mãe, mané! Sebastião! Não adianta, caralho! Max Bang! Max Bang! Max Bang! Ele veio pro Brasil! Ele não entende português! E ele tá tirando as paradas da cabeça dele! Caralho! Esse grupo! É o mesmo grupo de paramilitares que fez não sei o que! Ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo! E ele tá matando todo mundo! Caralho! Caralho! Ele tá completamente louco, cara! Ele tá tirando as paradas do nada! Caralho! Esse grupo paramilitar! É só a polícia que foi prender o maconheiro ali e matar bandido, cara! Onde que a polícia mais vai? Errou! 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 Caralho! Incrível, cara! Caralho! Incrível! Aqui, cara! Aperta o botão, viado! Caralho! Quebrou a porra! O que aconteceu, cara? Puta que pariu! Saco boy! Saco boy! Caralho! O maluco! Essa media sonhinha de ter uma pica, cara! Calma, saco boy! Tô fofinho! Saco boy! Tô fofinho! Saco boy! Tô fofinho! Vem cutigo! Tchuchu! 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 Caralho! Ficou cansado! Cansou! Castelhanos! Cansou, né? Castelhanos! Tá! Cansou! Ele cansou! Cansadão, né? Cansado! Filha da puta! Cansou! Porra, cara! Por que que ele tá atirando o Dead Eye? Sai daí, cara! Caralho! Porra, cara! Caralho! Vai tomar no cu também, ô filha da puta! Porra! Porra! Por isso que é foda. Tu aperta o botão. Pô, pro cara mirar, ele não mira! A moto passa na escada? Caralho! Like to ciano, mané! Valeu Prime, valeu Prime! Valeu Prime! Valeu Prime! Valeu Prime! E caralho, aperte R2 para atacar, bora caralho, que isso cara? Boa hora! Vai cara, vai cara, ah tem que subir aqui, vai que ele bolou, vai que ele bolou, porra cretos Caralho, esse pulo dele é uma pica cara, puta que me pariu, não é possível cara, tem alguma coisa estranha aqui no controle Que isso cara, caralho, matou o cretos cara Olha lá, aparece ali, mas qual é o botão cara, aparece assim, bota pro lado pro outro, mas caralho, qual é o R ou o L Tira galahald Porra que moral, chegou sem moral já Tira galahald 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 A CIDADE NO BRASIL